salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer uma coisa diferente vamos fazer um relógio com circuitos integrados CMOS 4511 4510 olhando um pouco do que a gente aprendeu nos tutoriais passados aqui eu vou utilizar o display de sete segmentos, display catodo comum, colocar um aqui vamos pegar o circuito integrado 4511 é o decodificador e vamos fazer as ligações a gente vai fazer primeiro o módulo depois repetir isso as conexões são bem simples né o proteus já está tudo certinho aqui só vou virar um pouco para poder caber melhor agora a gente vai pegar o 4510 ele vai controlar os pulsos né e decodificar ali para o nosso 4511 a ligação também é bem simples a gente já tem um tutorial disso jóia jóia agora a gente vai fazer a ligação do positivo começar aqui em cima e já vou ligar os dois primeiros pinos dele né a gente vai desativar o lt e o bi vou ligar também no up down quando é positivo ele vai pra up né quando é negativo é down tem a barrinha ali dessa forma ele vai contar em ordem crescente né vamos ligar aqui os pinos que a gente não vai utilizar todos no negativo vamos ligar ali o negativo do display também ok ligando aqui embaixo terra eu também vou colocar o pmr que é o master reset no terra né desativado eles aí vamos fazer um teste para ver já vai acender o nosso display com o primeiro valor que é o zero carinha é isso aí bom agora a gente vai fazer ele contar primeiro né vamos contar os segundos eu vou utilizar um clock clock que vem aqui no proteus o clock automático e vamos ligar aqui nosso clock na entrada do 4510 ligar aqui o struggle negativo e já vai funcionar vamos testar para ver jóia jóia tá contando ali ó contador de 10 segundos né uma carinha a gente observa que quando chega no nove ele prepara ali para acionar o próximo sei quando ele vai para o zero né que é o 10 ele volta a ficar positivo acionando o sei seguinte beleza essa forma a gente tem a nossa contagem decimal bacana bom esse daqui vai ser o nosso módulo padrão vou colocar aqui bem no cantinho né porque vai ficar cheio de seis aqui a polícia que eu falo que esse sistema aqui já é um pouquinho antigo né já foi utilizado um dia mas agora a gente tem seis que fazem tudo de uma vez só mas é bom aprender a lógica eu vou copiar aqui o nosso módulo para a fazer as dezenas e as dezenas de segundos ok a gente tem que ligar o negativo tem que ligar o positivo aqui em cima né e o clock simplesmente isso vamos ligar aqui o cout do primeiro dígito para o clock do segundo dígito simples assim vamos fazer um teste para ver tá aí o nosso contador segundo dígito em zero chegou ali no 10 ele envia o sinal e faz a nossa dezena beleza beleza joia bom agora a gente vai aumentar a frequência né vamos trabalhar aí com o segundo dígito primeiro a gente sabe que conta até 10 mas o segundo só pode contar até 5 quando chegar no seis ele vai zerar né são 60 segundos e como a gente vai fazer isso bem simples a gente vai colocar uma condicional no caso aqui é o end né deixa eu parar ele aqui no 6 pra gente ver jóia beleza quando ele chega no 6 ele vai acender esses dois pinos né o q2 e o q3 então a gente vai colocar uma condição aqui se caso os dois acenderem a gente está no número 6 nós vamos resetar o ci para fazer isso nós vamos utilizar uma end né utilizar um outro ci aqui 4081 beleza colocar ela aqui e eu vou colocar a entrada ali nos pinos que eu quero tá verificando né eles inicialmente são zero quando os dois acenderem quer dizer que é o número 6 então a gente vai resetar o 45 10 beleza só tirar o mr aqui do terra terra quer dizer que é decimal e é só isso o primeiro dígito não precisa mexer ele vai contar até 10 mesmo vamos testar para ver 5 joia joia chegou no 6 ele reseta e a gente tem aí os 60 segundos né bem simples a lógica joia joia então vamos continuar a gente vai colocar agora os minutos toda vez que ele chegar nos 60 ele vai dar um pulso no clock vou utilizar a própria saída do 4081 e jogar ali no clock beleza tem que colocar o positivo e o negativo né negativo aqui embaixo e o positivo aqui em cima é isso aí vamos testar para ver joia joia deu 60 segundos ali contou um minuto bacana e assim por diante bom vamos fazer o mesmo para o próximo dígito só colar aqui né o nosso módulo modelo aqui é simples ele vai contar até 10 10 minutos então o cout vai direto para o clock vamos ligar aqui o negativo vamos ligar aqui positivo joia joia e é só fazer um teste assim aqui tem um problema né vai demorar muito então eu vou aumentar o timer aqui para 100 hertz para a gente poder ir mais rápido né não perder tempo então beleza está contando aí 5, 6, 7, 8 joia joia contou 10 minutos bacana né só que o mesmo problema a gente só pode contar até 6 são 60 minutos para dar uma hora então a gente simplesmente pausa ali no 6 vamos ver ali a condição é a mesma né são as duas saídas Q2 e Q3 então a gente coloca ali a end novamente aliás é o mesmo CI né é a parte B dele esse CI aqui o 481 ele tem 4 ends então dá para fazer o relógio certinho acho que ela foi feita para isso né tirar aqui o master reset vamos ligar aqui na saída e vamos ligar os pinos que a gente verificou ali que é o número 6 ok quando ele der o número 6 ele reseta joia joia tudo ligadinho vamos colocar as horas direto então beleza da mesma forma vamos ligar a saída na nossa end aqui no clock quando ele der 60 minutos ele vai resetar e vai rodar o próximo dígito vamos testar para ver bom aqui a gente vai ter o mesmo problema vai demorar muito então vou dar uma acelerada ali vou passar aqui o nossa frequência vou passar aqui o nosso clock para 200 Hz pelo menos o dobro né não pode acelerar muito senão ele vai começar a pular dezenas quando der 60 minutos ele vai pular para uma hora agora jóia funcionou aí 60 minutos zerou e rodou o próximo dígito jóia joia bom agora para finalizar a gente vai colocar as dezenas de horas né como é dezena a gente pode ligar direto carry out para o nosso clock positivo negativo vamos testar para ver ah novamente só que agora não dá beleza vou colocar aqui a 500 Hz vamos testar para ver se não vai demorar muito é vai demorar muito assim mesmo então vou fazer diferente eu vou pular um dígito vou tirar o clock daqui e vou ligar ele no dígito da frente vai pular dois dígitos vamos testar para ver bacana está rodando ali as dezenas só que a gente só vai contar até 24 horas né então vamos ter que fazer um sistema diferente eu vou pausar aqui no 24 o 4 ali acende o dígito mas é preciso dos dois né do 24 então vou contar mais um pouquinho joia joia aqui vamos dar uma olhada aqui acendeu o Q3 e do outro lado o Q2 beleza então é só a gente pegar esses dois pinos e jogar na end simples assim colocar aqui a nova end pegar aqui no reset e colocar aqui nos pinos que a gente quer verificar é o Q2 e no outro CI o Q3 joia joia bom agora a gente tem o sistema aí completo assim eu tenho que ligar no dígito de trás também né ele é o número 4 24 não chega a C10 então ele também vai ter que ser usado aqui eu vou fazer diferente eu vou diminuir a velocidade e vamos testar colocar em 100 belezinha primeiro dígito ali das dezenas 20 horas 21 22 23 24 joia joia ele volta para o 0 beleza está certinho aí o nosso relógio só preciso desfazer o que eu fiz aqui para ele funcionar normal é aqui né essa etapa aqui sem o clock para o pessoal entender como funciona e eu vou deixar aqui para a gente ver ele contando no tempo normal né colocar aqui em 1 hertz vai contar de segundo em segundo como tem que ser vou testar já é já é tudo zerado aí contando de 1 em 1 segundo e o nosso relógio está completo belezinha tem que fazer as funções de ajustes alarmes isso daí é baba né mais para frente aí a gente pode até completar mas essa aqui é a função básica dele espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu inscrevam-se aí no canal quem não é inscrito falou e aí t great tchau 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.